Começar com o lápis 2B, que é um lápis, não é um lápis muito duro como o HB, é um lápis razoavelmente macio e aqui o 6B, vamos lá. Apontamento também, eu falo nisso lá no meu e-book, 14 passos para aprender a desenhar, o porquê do apontamento, porquê de segurar mais atrás, isso é importante. Vamos lá, bom, os olhos estão no centro da cabeça, essa medida aqui é igual a essa, ó, aqui e aqui, então tá no centro da cabeça. Vamos marcar aqui o centro, mais ou menos onde vão estar os olhos, eu vou jogar um pouquinho em diagonal, que eu vou dar uma torcidinha na cabeça, tá? Então vamos fazer isso, ó, uma linha levemente em diagonal. Agora sim, se a gente tem essa linha, a gente já pode começar a rabiscar, agora o desenho é muito mais solto. Vamos começar aqui por cima dos olhos, ó, vamos começar a fazer uns rabiscos, uma sombra, começa por cima aqui e desce um pouco. Desse lado aqui. Podem rabiscar sem medo, podem soltar o traço. Agora, uma sombra aqui, ó, uns rabiscos aqui, deixa uma leve luzinha aqui. Então aqui correspondeu o nariz. Os olhos vão estar aqui e o nariz aqui, então a gente acrescenta aqui mais uma medida dessa, nós vamos ter o queixo. Então a gente já marca aqui, ó, podem rabiscar sem medo, vocês vão ver que a mágica vai acontecer. Através de um emaranhado de linhas, o nosso rosto vai surgir. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.